Fala meu povo galerístico, estamos aqui, é outro dia, não sei se vocês perceberam, mas eu gravei um monte de vídeo no mesmo dia, mas tudo bem, é isso daí que está funcionando, eu estou com um áudio aqui na orelha, está me atrapalhando, pera aí, deixa eu abaixar o volume aqui, eu estou vendo algumas coisas humorísticas para mim, ver se eu consigo alguma coisa legal. Aqui onde eu estou, lembra o vídeo que eu falei para vocês, que eu gravei o meu dia e tudo mais e depois perdi o vídeo? O problema do vídeo, não foi o problema dos vídeos, o problema foi o cartão de memória, o cartão de memória que eu tinha com 8 gigas, eu copiei no notebook, depois copiei no cartão de memória para levar para outro computador, então esse cartão de memória está com problema, eu coloquei ele na filmadora outro dia, eu fui fazer um vídeo, ainda bem que o vídeo era pequeno, texto curto e não salvou, depois eu consegui fazer com outro, mas esse não salvou, ele não ficou legal, entendeu? Inclusive tem um cara com cachorro ali, eu estou com medo, esse cachorro vem me morder, mas tudo bem. E nesse vídeo eu mostrei esse lugar que eu estou aqui agora para vocês, o lugar que eu estou aqui agora antes, quando eu era criança, era um campo de futebol, tá? Inclusive eu vou mostrar ali na frente onde é o nosso bairro, a bicicleta da minha cunhada está ali, eu espero que ninguém roube, mas tudo bem. Então aqui eu vou até dar um giro para vocês verem, esse espaço aqui, gramado que vocês estão vendo cheio de árvore agora, dá para ver no fundo aí, né? Então, isso daqui era um campo de futebol, e a primeira casa que tesourou o nosso campo de futebol foi aquela casa ali com a grade viradinha, tudo retinho, não sei se dá para ver, se dá para ver daí, mas tudo bem, eu não vou dar azul não, eu vou ali só para mostrar o nosso bairro ali na frente, tá? Ali, um gol ficava ali, e o outro gol ficava lá, o outro gol ficava para aquele lado lá, então ali automaticamente era uma lateral, e ali, ali era outra lateral, tá? Para lá, para lá não tinha nada, era mato, para lá é todo mato, para todo lado, não tinha nenhuma casa aqui, não tinha nada, nada, nada. Só tinha o campo aqui, tinha uma rua, tinha uma rua que vinha dali, que o pessoal vinha de lá, aí os caminhões paravam ali, o jogador descia, vinha, jogava e ia embora. E do lado de lá, ficavam mesários, essas coisas, não esteve, era campeonato Univaldo Cardia, campeonato Varziano, não era nem o campeonato amador, era abaixo do campeonato amador daqui de Bauru, então ali ficavam os mesários, reserva, tudo, ficava daquele lado. E quando nós era pequeno, a gente ficava ali atrás daquele gol, tinha um gol que ficava ali, a gente ficava atrás daquele gol, né? Mais atrás daquele, que o outro ali, a gente não costumava ficar, quando virava, a gente ficava no meio. Mas quando o goleiro do time da vila ficava ali, a gente ficava ali atrás daquele gol, o gol, o nosso time chamava Estrela do Oeste, chamava Estrela do Oeste o time daqui da vila. E eu estou andando nesse lugar aqui agora, qualquer hora eu vou trazer meu filho aqui para mostrar para ele aqui. E eu vou mostrar para vocês o nosso bairro ali, porque o nosso bairro ali, antes daqui, daqui o que vocês vão ver aqui é do mesmo jeito, tinha só mato, né? Só não tinha essas casas aqui atrás, ali não tinha casa nenhuma, ali não tinha casa nenhuma, ali não tinha nada, parece que ali embaixo agora tem até um prédio da Recife Federal. A única coisa que tinha, acho que nem tem mais, tinha um posto artesiano do Dai ali, será que é ali agora? Mudar de lugar ou eu que estou coisando? Bom, eu não sei, vai, aqui ó, eu vou virar a câmera para lá para mostrar para vocês o bairro nosso que fica lá do outro lado. Só que antes para vir para cá não tinha estrada, não tinha asfalto, agora é asfaltado, tudo quanto é lugar, só tinha um trio que vinha dali de baixo, um trio que vinha dali de baixo e chegava aqui no campo, né? Aqui era mato, tá? Inclusive uma vez teve uma briga aqui que eu ia falar para vocês, hein? Bateram no... Hoje ele é meu primo, ele é casado com uma prima minha, bateram no irmão dele e... Pensa no Arnold Schwarzenegger. Pensa no Arnold Schwarzenegger preto, bem preto mesmo, tipo o pai do Cris, assim. É ele, é desse jeito. Aí o cara bateu no irmão dele e ele pegou aqui, pau é o que não falta, ele pegou um pau e saiu dando paulada em todo mundo. O que tinha de gente pulando esse barranco aqui, correndo, os caras não moravam aqui, os caras moravam em outro... A gente mora ali, mas os caras do outro time não moravam aqui. Aí os caras correram até o rumo de casa, ele bateu bastante no pessoal naquele dia. Só vou mostrar para vocês aqui o nosso bairro. Nosso bairro é ali, ó, tá? Aqui no meio. Porque lá em cima, deixa eu dar zoom aqui, eu vou dar um zoom aqui, cadê o zoom? Ali tem um condomínio, tá? Ali, ó, tem uns prédios do MRV, inclusive a mesbolinha tem um apartamento ali. E para lá, é outros dois condomínios. Tem o Tivoli 1 e o Tivoli 2, ali é o Residencial Barcelona e ali é o Condomínio Vila Lobos. E aqui, ó, é o Parque das Nações. Eu não sei se dá para mostrar, não vai dar para mostrar a minha casa, mas enfim, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo essa antena de celular aí, ó? A minha casa é embaixo dessa antena, só que do lado de lá da rua, tá? Para quem sobe, a antena fica do lado direito e a minha casa fica do lado esquerdo. Então, é isso daí. Eu só queria mostrar para vocês esse lugar, que é esse campo de futebol. Eu vou virar aqui agora para mim, mostrar para vocês de novo o campo. Aqui era um campo de futebol que já não é mais. Então, não é mais campo por causa de uma casa. Só uma casa que teve ali que acabou com o campo. Aí depois apareceu as outras casas e ficou tudo sossegado. Mas enfim, é isso daí que eu queria mostrar para vocês. E outra, não tinha grama aqui não. Essa grama aqui foi plantada... Não foi plantada. Isso daqui não é grama. Isso daqui é... Isso daqui é braquiária. É praga isso daqui. Isso daqui tanto é que se fosse jogar bola aqui hoje, não daria, né? Mas era mais fácil jogar bola com terra do que jogar bola com o jeito que está aqui hoje. Mas agora está legal até, né? Pelo menos... Sei lá. O pessoal que vem aqui andar com o cachorro, né? Tem aí árvores aqui, ó. Dá para coisar, né? Deixa eu ver se dá para ver ali. Tem dois... Tem um casal ali, ó. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Tem um casal ali que está brincando com o cachorro. Tá vendo aí? Não dá para ver a cara, não vai querer me processar, mas tudo bem. Então só para mostrar para vocês, esse é um dos lugares que eu tinha mostrado naquele vídeo que infelizmente não se salvou do dia que eu fiz o vídeo. Nesse domingo eu não vou trabalhar, então não vai dar para fazer, mas no próximo domingo quando eu for trabalhar, que eu vou a pé para o meu serviço. Como eu falei para vocês, são 5 quilômetros de casa para o SEAC. Do SEAC para 87 mais 5 quilômetros e depois mais uns 6 quilômetros até chegar em casa. Dá uma média. Na média, 15 quilômetros por aí, tá bom? Então é isso daí. Eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco. Isso daí na minha infância, tá? Eu tinha o quê? 13, 14, 12, 13. Entre os 12 e os 16 anos a gente brincou muito nesse lugar aqui. Só fazer mais umas imagens para você aí e nos despedirmos, ok? Então esse daí é o lugar agora. Hoje é assim, ó. Inclusive eu tenho uma foto lá de... Inclusive eu acho que eu estou na foto jogando no time, mas essa é bem mais recente. Não é de quando eu era bem criança. Mas é esse daí. Esse é o lugar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, deixe o seu comentário. Esse daqui eu só vou pedir para o pessoal do Facebook compartilhar, né? Que tem muita gente do Facebook que conhece esse lugar aqui. Já jogou futebol aqui. Talvez vá até lembrar da briga que eu citei. Mas se você gostou do vídeo e quiser compartilhar com alguém, fica à vontade. Veja mais uns 2, 3 vídeos aí. Se gostar dos vídeos, se inscreva no canal. Ative o sino. Sempre que eu postar alguma coisa, o Facebook vai te avisar, tá? Então é isso daí. E hoje o sol está uma beleza. Tem um ônibus subindo ali, ó. Hoje o sol está uma maravilha. Hoje é um dia de sábado, viu? Hoje o sol está beleza. O céu está uma beleza. Cadê? Dá para filmar o sol, né? Dá para filmar o sol ali, ó. Eu não sei como é que vai sair esse sol na câmera, mas eu vou fechar com essa imagem do sol, tá? Obrigado pela presença e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.